Silvano Salles Um beijo gostoso que prende, seu jeito na cama me rende, olha safado que chama Sou uma pegada que deslama, me diz como é que não te ama Um beijo gostoso que prende, seu jeito na cama me rende, olha safado que chama Sou uma pegada que deslama, me diz como é que não te ama Não quero mais, tô vendo que a gente não tá dando certo Falar demais, ainda joga na cara que eu nunca presto Até que eu tento não ser trouxa, mas o problema é que cê tem e tem Um beijo gostoso que prende, seu jeito na cama me rende, olha safado que chama Sou uma pegada que deslama, me diz como é que não te ama Um beijo gostoso que prende, seu jeito na cama me rende, olha safado que chama Sou uma pegada que deslama, me diz como é que não te ama Um beijo gostoso que prende, seu jeito na cama me rende, olha safado que chama Sou uma pegada que deslama, me diz como é que não te ama Um beijo gostoso que prende, seu jeito na cama me rende, olha safado que chama Sou uma pegada que deslama, me diz como é que não te ama Sou um beijo gostoso que prende, seu jeito na cama me rende, olha safado que chama Sou um beijo gostoso que prende, seu jeito na cama me rende, olha safado que chama Vem debaixo aí do seu nariz De um ser infiel Você deu casamento, amor No ar de mel Vem debaixo aí do seu nariz Eu vi seus dias tão infeliz 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 Existe traição que a gente não consegue superar Uma ação de doer Outra ação de matar E essa traição só chega pra nos machucar E quem já foi traído E quem já foi traído Jogue essa mão pra cima E quem já foi traído Vamos ali beber Num vasinho da esquina Um dia você vai encontrar Um novo alguém pra te amar E o meu repromo é como tô Ai 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 Eu sei que você tem o seu valor Ai 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 O meu repromo é como tô Ai 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 Eu sei que você tem o seu valor Ai 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 Eu sei que você tem o seu valor Existe traição que a gente não consegue superar Uma ação de doer Uma ação de doer Outra ação de matar E essa traição só chega pra nos machucar E quem já foi traído Jogue essa mão pra cima E quem já foi traído E quem já foi traído Vamos ali beber Num vasinho da esquina Um dia você vai encontrar Um novo alguém pra te amar E o meu repromo é como tô Ai 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 Eu sei que você tem o seu valor Ai 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 E o meu repromo é como tô Ai 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 Eu sei que você tem o seu valor Ai 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 E o meu repromo é como tô Eita O nome de você Me deixou sozinho e entregue nessa casa Tô procurando um jeito Que esquecer de vez Por quê? Por quê? Eu na sala Vi seu nome naquele jornal amassado Tava lá no meio bem dos classificados Eu não sabia que seria ela Que iria fazer uma faxina Com o meu coração Aô, paixão Por quê? Aô, paixão Vem virar minha filha Vem Diarista Aô Oi 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 Diarista Vem cuidar da minha casa Vem arrumar, vem mano Vem Oi Oi Diarista 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 Eita Me divorciei, tá tudo bagunçado, é culpa da minha ex Me deixou sozinho, tô procurando um jeito de esquecer de vez Por que na sala? Vai! E seu nome naquele jornal amassado Eu não sabia que seria ela, que iria fazer uma faxina No meu coração, amor, paixão Solta a voz Vem cuidar da minha casa Vem arrumar a minha vida Vem cuidar da minha casa Vem arrumar a minha vida Tenha arrumar a minha vida Oh, diarista Diarista Eita Meu poder Limpo o rastro da bandida Contatos para show 71-3377-0778 E 9-91327822 Pra que brigar Se a gente nunca larga mesmo Pra que todo esse desespero Se a gente sabe que na hora cá Você desfaz as malas E tudo volta pro lugar Limpe esse rosto Engole o choro Apaga a luz e vem deitar Que o melhor que a gente faz é se amar Apaga a luz e vem deitar Descontra a raiva na minha boca Você sabe que no fim das contas É mais amor E menos roupa Apaga a luz e vem deitar A gente faz amor a noite toda Para logo com essa briga boa Com mais amor e menos roupa E menos roupa Pra que brigar Se a gente nunca larga mesmo Pra que todo esse desespero Se a gente sabe que na hora cá Você desfaz as malas Você desfaz as malas E tudo volta pro lugar Limpe esse rosto Limpe esse rosto Apaga a luz e vem deitar Apaga a luz e vem deitar A gente faz amor a noite toda Para logo com essa briga boa Com mais amor e menos roupa Com mais amor e menos roupa Apaga a luz e vem deitar Descontra a raiva na minha boca Você sabe que no fim das contas É mais amor e menos roupa Apaga a luz e vem deitar A gente faz amor a noite toda Para logo com essa briga boa Com mais amor e menos roupa 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 Se eu não posso ter Fico imaginando Se me faltar coragem Fico esperando Mas até quando? Mas ficar imaginando Não vai adiantar nada E nem ficar sentado E nem ficar sentado esperando Você chegar O que? Ouvir falar que vai se mudar E vai levar a minha alegria Meu sorriso desta mala Ouvir falar Que vai se mudar daqui Eu não tô bem, será que não, pra mim, nessa mala aí também Mas ficar imaginando não vai adiantar nada E nem ficar sentado esperando você chegar Ouvir falar que vai se mudar daqui E vai levar a minha alegria, meu sorriso, nossa mala Ouvir falar que vai se mudar daqui Eu não tô bem, será que não, pra mim, nessa mala aí também Eu não tô bem, será que não, pra mim, nessa mala aí também Eu não tô bem, será que não, pra mim, nessa mala aí também Ela tentou usar uma roupa parecida, tentou O mesmo corte de cabelo tentou Vou te contar onde é Ela errou Se Deus fez outra de você Tá decorando a casa dele Ele não vai deixar descer É uma minha e outra dele Por quê? Se Deus fez outra de você Tá decorando a casa dele Ele não vai deixar descer É uma minha e outra dele É uma minha e outra dele Ela errou Ela errou Quando o beijo não me arrepiou Quando o abraço dela Ela não encaixou E o medo dela é não ser Eu não ser você Ela quase ficou Entre você e eu Mas eu disse quase São quase, entendeu? E pra te explicar A distância do quase É uma minha e outra dele É uma minha e outra dele É uma minha e outra dele Se Deus fez outra de você Tá decorando a casa dele Ele não vai deixar descer É uma minha e outra dema É uma minha e outra dele Uma minha e outra dele É uma minha e outra dele Seu Nolan Sáles, o cantor apaixonado Louco pra te amar Chego pro jantar E a mesa pra ouvir Vê você chorar Roupas no sofá Sem motivo algum Quando perguntei Pra onde é que eu ia Desacreditei Foi tão fria Nem me ouvia Só dizia vai E que já não dava mais Como não se é separação De onde é o trovão Que anuncia quando a chuva vem Hoje eu saí Sem me despedir Só porque achei que estava tudo bem Não me leve a mal Brigas de casal Com as nossas todo mundo tem E é pra te esquecer Como eu vou viver Se só tenho você e mais ninguém Não tenho nada além De amor pra te dar Mas trouxe flor e se quiser Quando perguntei Perguntei Mais Como não se é separação De onde é o trovão Que anuncia quando a chuva vem Hoje eu saí Hoje eu saí Sem me despedir Só porque achei que estava tudo bem Não me leve a mal Não me leve a mal Brigas de casal Com as nossas todo mundo tem E é pra te esquecer Como eu vou viver Se só tenho você e mais ninguém Não tenho nada além Não tenho nada além De amor pra te dar Mas trouxe flor e se quiser Ficar Como não se é separação De onde é o trovão Que anuncia quando a chuva vem Hoje eu saí Sem me despedir Só porque achei que estava tudo bem Não me leve a mal Brigas de casal Com as nossas todo mundo tem E é pra te esquecer Como eu vou viver Se só tenho você e mais ninguém Não tenho nada além De amor pra te dar Mas trouxe flor e se quiser Ficar Oh meu parceiro Aladim Vamos embora Assento no Ponto 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 Deixa minha boca Eu me entrego todo Ela faz de tudo pra me agradar Nossa história linda Mas é um caso louco Ela é casada Mas quer separar Então deixa seu marido Se eu me procurar, eu já sei o que dizer Pegue suas coisas, pode vir pra cá Sou eu seu defensor e vou te proteger Perdeu, pai, agora ela é minha Você deixou ela sozinha E eu soube aproveitar Perdeu, pai, mulher não nasceu pra sofrer Escute o que eu vou te dizer Você batia e maltratava, eu dou o que ela quer fazer Eita nós, esmarito, esmarito no saco Beija minha boca, eu entrego o todo Ela faz de tudo pra me agradar Nossa história é linda, mas é um caso louco Ela é casada, mas quer separar Então deixa seu marido e me procurar Eu já sei o que dizer Pegue suas coisas, pode vir pra cá Sou eu seu defensor e vou te proteger Perdeu, pai, agora ela é minha Você deixou ela sozinha Perdeu, pai, mulher não nasceu pra sofrer Perdeu, pai, mulher não nasceu pra sofrer Escute o que eu vou te dizer Você batia e maltratava, eu dou o que ela quer fazer Perdeu, pai, agora ela é minha Perdeu, pai, agora ela é minha Escute o que eu vou te dizer Você batia e maltratava, eu dou o que ela quer fazer A nossa casa O que me chama a atenção Essa angústia me mata O esperado me maltrata A nossa cama Continua A nossa cama vem daquele jeito que você deixou Eu me lembro as cenas de amor Que nem o filme O Vento Levou E lá fora tudo parou Por que, mulherada? Por que, mulherada? Vai! Uma viagem feita Uma viagem feita Sumiço, vai! Eu faço o que com o meu amor? Não tem jeito, não quer cicatrizar Eu faço o que com o meu amor? Eu faço o que com o meu amor? Se agora não tem jeito Não quer cicatrizar Eu espero naquela porta abrir E o telefone E o telefone O telefone tocar A nossa cama Continua Continua bem daquele jeito que você deixou Eu me lembro as cenas de amor Que nem o filme O Vento Levou E lá fora tudo parou Solta a voz bem forte Solta a voz, vai! Eu sou um homem acuado Sumiço Sumiço repentino Eu choro Eu choro Sou um homem acuado Tua viagem feita Sumiço repentino Eu sou um homem acuado Soube por alguém Agora foi que deu Agora foi que deu Eu faço o que com o meu amor? Eu faço o que com o meu amor? Se agora não tem jeito Não quer cicatrizar Tô esperando aquela porta abrir E o telefone tocar E o telefone tocar Vermelho no espelho Já fui mais feliz esse sujeito Ai que casa vazia Não sei mais se é noite ou se é dia Depois que eu plantei tanto amor Dói demais colher toda essa dor Parece um pesadelo A compra tá ainda todo vermelho Sem dinheiro pra beber Como eu vou te esquecer Eu tô na pior Eu tô só um pó Sem dinheiro pra beber Como eu vou te esquecer Eu tô na pior Eu tô só um pó E a culpa é sua que não teve dó Poxa vida Só sobrou seu batom na camisa E os meus olhos vermelhos no espelho Já fui mais feliz esse sujeito Ai que casa vazia Não sei mais se é noite ou se é dia Depois que eu plantei tanto amor Dói demais colher toda essa dor Parece um pesadelo Pra compra tá ainda todo vermelho Sem dinheiro pra beber Como eu vou te esquecer Eu tô na pior Eu tô só um pó Sem dinheiro pra beber Como eu vou te esquecer Eu tô na pior Eu tô só um pó Sem dinheiro pra beber Sem dinheiro pra beber Como eu vou te esquecer Eu tô na pior Eu tô só um pó E a culpa é sua que não teve dó Eu tô na pior Eu escrevi uma mensagem no banheiro Esse boato que eu te traio é verdadeiro Tá lá escrito toda a minha confissão Ler com atenção Eu descrevi cada detalhe com quem te trair Só no fim Você vai saber com quem te trair Eu tô muito pirado no sorriso dela Tô largando tudo pra ficar com ela Você não tá sonhando Nem é pesadelo Vai no choro agora e ler o texto inteiro Ela tem sua boca, tem o seu olhar Se eu te conheço bem agora Você vai me enxergar Seu vestido é exclusivo Ela tem o do mesmo Amor, eu te traí com a moça do espelho Porque eu só te trocaria Se fosse por você mesmo Eu descrevi cada detalhe com quem te trair Só no fim Você vai saber com quem te trair Eu tô muito pirado no sorriso dela Tô largando tudo pra ficar com ela Você não tá sonhando Nem é pesadelo Vai no choro agora e ler o texto inteiro Ela tem sua boca, tem o seu olhar Se eu te conheço bem agora Você vai me enxergar Seu vestido é exclusivo Ela tem o do mesmo Amor, eu te traí com a moça do espelho Eu tô muito pirado no sorriso dela Tô largando tudo pra ficar com ela Você não tá sonhando Nem é pesadelo Vai no choro agora e ler o texto inteiro Ela tem sua boca, tem o seu olhar Se eu te conheço bem agora Você vai me enxergar Seu vestido é exclusivo Ela tem o do mesmo Amor, eu te traí com a moça do espelho Porque eu só te trocaria Se fosse por você mesmo Porque eu só te trocaria Se fosse por você mesmo Porque eu só te trocaria Se fosse por você Eu não tô ligando Nem me importando Ou quem cê fala Ou quem tá andando Se está sorrindo Ou se está chorando Me envolvendo Que são dez dias Por quê? Que são dez dias Pra eu estar sofrendo Quem é você Pra achar que eu tô morrendo Eu tô bem Só que não Porque vai Já faz dez dias Já faz dez dias Que eu não paro de chorar Já faz dez dias Que eu tô na porta de um bar Já faz dez dias Que eu não sei o que é dormir Já faz dez dias Sem você aqui Já faz dez dias Que eu não paro de chorar Já faz dez dias Que eu tô na porta de um bar Já faz dez dias Que eu não sei o que é dormir Joga mausena em cima, joga mausena em cima, joga mausena em cima, vai! Eu tô vivendo, me envolvendo Que são dez dias pra eu estar sofrendo Quem é você pra achar que eu tô morrendo? Quem é você pra achar que eu estou morrendo? Já faz dez dias que eu não paro de chorar Já faz dez dias que eu tô na porta de um bar Já faz dez dias que eu não sei o que é dormir E aí? E aí? Já faz dez dias que eu não paro de chorar Já faz dez dias que eu tô na porta de um bar Já faz dez dias que eu não sei o que é dormir Já faz dez dias que eu não paro de chorar Já faz dez dias que eu tô na porta de um bar Já faz dez dias que eu não sei o que é dormir Já faz dez dias que eu não paro de chorar Já faz dez dias que eu não sei o que é dormir E aí? 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 Desce mais uma cerveja, hoje não tem saideira Traz cachaça pra minha mesa Faz uma semana e eu tô te ligando E você não me atende Te mando mensagem, você visualiza E você não responde Se quer machucar, machuca Mas depois facilita Desse jeito você vai acabar com a minha vida Alô dono do bar Puxa uma moda E hoje eu vou me embriagar Desce mais uma cerveja Hoje não tem saideira Traz cachaça pra minha mesa Mais uma semana e eu tô te ligando E você não me atende Te mando mensagem, você visualiza E você não responde Se quer machucar, machuca Desse jeito você vai acabar com a minha vida Alô dono do bar Puxa uma moda Puxa uma moda Puxa uma moda E hoje eu vou me embriagar Desce mais uma cerveja Hoje não tem saideira Traz cachaça pra minha mesa Alô dono do bar Puxa uma moda E hoje eu vou me embriagar E hoje eu vou me embriagar Desce mais uma cerveja Hoje não tem saideira Traz cachaça pra minha mesa Ela ligou, ela ligou, ela ligou Disfaçou, fez que ligou errado Mas eu senti pelo tom da sua voz Tava arrependida, eu aqui largado Brigamos por bobagens Ela surtou Mas vou lhe perdoar Se ela me jurar que eu não vou Jura-me que vai voltar pra mim Jura-me que chora de saudade Jura-me que ainda sou seu bebê Jura-me que morre de vontade de me ver Ela ligou, ela ligou, ela ligou Ela ligou, ela ligou Disfaçou, fez que ligou errado Mas eu senti pelo tom da sua voz Tava arrependida, eu aqui largado Brincamos por bobagens Ela surtou Mas vou lhe perdoar Se ela me jurar que eu não vou Jura-me que vai voltar pra mim Jura-me que chora de saudade Jura-me que ainda sou seu bebê Jura-me que morre de vontade de me ver Jura-me que vai voltar pra mim Jura-me que chora de saudade Jura-me que ainda sou seu bebê Jura-me que morre de vontade de me ver 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 Adiantou alguma coisa Procurar alívio passejeiro Beijaram as quatro, cinco bocas Com beijos que não tem gosto de beijos Aí lembrou de mim, não teve jeito Aí lembrou de mim, não teve jeito Beijou a boca errada Lembrou da boca certa Entrou numa gelada, lembrou da minha coberta Saber se é alguém perfeito que você tanto espera Eu era, eu era Aí você se lembra que a gente se completa E vai voltar pra mim se for um pouco esperta Saber se é alguém perfeito que você tanto espera Eu era, eu era Eu era Aí você escolhe a melhor horror Aí você arruma o seu cabelo E sai com aquela sua amiga louca Que diz que o bom da vida é ser solteiro E diz que adiantou a rumo Procurar alívio passageiro Beijar em umas quatro, cinco bocas Com beijos que não tem gostoso de ver Aí lembrou de mim, não teve jeito Aí lembrou de mim, não teve jeito Beijou a boca errada, lembrou da boca certa Entrou numa gelada, lembrou da minha coberta Saber se é alguém perfeito que você tanto espera Eu era, eu era Aí você se lembra que a gente se completa E vai voltar pra mim se for um pouco esperta E vai voltar pra mim se for um pouco esperta Saber se é alguém perfeito que você tanto espera Eu era, eu era Aí você se lembra que a gente se completa E vai voltar pra mim se for um pouco esperta Saber se é alguém perfeito Eu era, eu era Eu era, eu era Eu era Silvano Salles O cantor apaixonado Ei, a partir de hoje não vamos mais ficar escondidos Não vamos precisar mais viver um amor proibido Já liguei pros seus pais, hoje a noite vai ter um jantar E eu vou tá lá Não precisa mais ficar com medo Já revelei o nosso segredo O meu sogro já marcou a hora Já brinquei até com minha sogra no celular Chegou a hora de falar De assumir toda a verdade O nosso caso estourou Tá na boca do povo, é o mais comentado de toda a cidade Os seus pais uma hora ou outra e eu descobri a verdade O melhor é a gente assumir Assumir O nosso caso estourou Tá na boca do povo, é o mais comentado de toda a cidade Até nossa foto já tá espalhada pelo WhatsApp O melhor é a gente assumir Assumir O nosso caso estourou Não se fala em outra coisa na cidade Não precisa mais ficar com medo Já revelei o nosso segredo O meu sogro já marcou a hora Já brinquei até com minha sogra no celular Chegou a hora de falar De assumir toda a verdade O nosso caso estourou Tá na boca do povo, é o mais comentado de toda a cidade Os seus pais uma hora ou outra e eu descobri a verdade O melhor é a gente assumir Assumir O nosso caso estourou Tá na boca do povo, é o mais comentado de toda a cidade Até nossa foto já tá espalhada pelo WhatsApp O melhor é a gente assumir Assumir O nosso caso estourou Não se fala em outra coisa na cidade O nosso caso estourou Não se fala em outra coisa na cidade Não queria acabar desse jeito Senta aqui que eu te explico direito A gente tá brigando muito O plano era envelhecer juntos Não dou conta do misto e teu cheiro Sem você sou arroz e tempero Se tu for embora me leva Sou panda criado e cativeiro Perdido na selva Sem você Deus me livre de perder Você vai se arrepender Quando a saudade bater Mas já que tem que ser assim Separa Mas vão logo te avisar Que é barra Vai levar as suas coisas Esvaziar o guarda-roupa O coração não vai caber Na mala Mas já que tem que ser assim Separa Mas vão logo te avisar Que é barra Vai levar as suas coisas Esvaziar o guarda-roupa O coração não vai caber Na mala Não queria acabar desse jeito Senta aqui que eu te explico direito A gente tá brigando muito O plano era envelhecer juntos Quando eu conto eu dormi sem teu cheiro Sem você sou arroz e tempero Se tu for embora me leva Sou panda criado e cativeiro Perdido na selva Sem você Deus me livre de perder Você vai se arrepender Quando a saudade bater Mas já que tem que ser assim Separa Mas vão logo te avisar Que é barra Vai levar as suas coisas Esvaziar o guarda-roupa O coração não vai caber Na mala Na mala Mas já que tem que ser assim Separa Mas vão logo te avisar Que é barra Vai levar as suas coisas Esvaziar o guarda-roupa O coração não vai caber Na mala Na mala Na mala Eu vou fazer o contrário Se liga nas cláusulas Assina em baixo E não muda nada Vai ter que acordar com beijo Todo dia de manhã E aceitar café na cama Com chãozinho de hortelã Ganhar massagem no pezinho Na banheira de espuma Então após o jantar A lucemia não é sua Eu vou deixar tudo bem claro Esse contrato é vitalício É tão amarrado aqui comigo Esse contrato dá paixão A rescisão é um milhão E onde você vai tirar isso? Esse contrato é vitalício É tão amarrado aqui comigo Esse contrato dá paixão A rescisão é um milhão E onde você vai tirar isso? E onde você vai tirar isso? Permita lixo Eu vou fazer o contrato Se liga nas cláusulas Assina em baixo E não muda nada Vai ter que acordar com beijo Todo dia de manhã E aceitar café na cama Com chãozinho de hortelã Ganhar massagem no pezinho Na banheira de espuma E depois do jantar A lucemia não é sua Eu vou deixar tudo bem claro Vai Esse contrato é vitalício É tão amarrado aqui comigo Esse contrato dá paixão A rescisão é um milhão E onde você vai tirar isso? Esse contrato é vitalício É tão amarrado aqui comigo Esse contrato dá paixão A rescisão é um milhão E onde você vai tirar isso? Esse contrato é vitalício É tão amarrado Já foi, mulher, já foi Esse contrato dá paixão A rescisão é um milhão A rescisão é um milhão E onde você vai tirar isso? Esse contrato é vitalício É eu, Stallone Councillor Sim! Claude! Silvana Salles O cantor apaixonado Hoje eu parei meu carro em frente à casa dela O paredão ligado, vim declarar pra ela Todo meu amor e a minha paixão Mas você apareceu me acenando a mão Me mandando embora com meu paredão Mas eu vim pra me declarar pra ela Mas você apareceu me acenando a mão Me mandando embora com meu paredão E eu não saio daqui sem falar com ela Pode me mandar embora, eu não vou sair Mande me multar que eu estou aqui Pago essa multa por essa paixão Pois a chuva está caindo e o paredão ligado Tô tomando toda, estou apaixonado E o culpado disso é o meu coração Mas você apareceu me acenando a mão Me mandando embora com meu paredão Mas eu vim pra me declarar pra ela Mas você apareceu me acenando a mão Me mandando embora com meu paredão E eu não saio daqui sem falar com ela Pode me mandar embora com meu paredão 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 Te dei amor Te dei amor, eu fui fiel Coração e eu fui fiel Todo cachorro é dono Você não vale nada Saia da minha casa Coração e osso Me ganhou todo esse tempo E eu jurando que era eu Do mundo do seu coração Me traia na minha cara Mas que ama no café Fui o último a saber Te dei amor Eu fui fiel Você com o outro Em um motel Aí me fez Perder o chão Foi traição Coração de osso Todo cachorro é dono Você não vale nada Saia da minha casa Coração de osso Todo cachorro é dono Você não vale nada Saia da minha casa Coração de osso Todo cachorro é dono Todo cachorro é dono Você não vale nada Saia da minha casa Coração de osso Me desculpe, vim aqui desse jeito Me perdoe, me perdoe o traje de maluqueiro De camisa larga De camisa larga De boné pra trás Vem na hora da novela Que a senhora gosta Mas faz três dias que eu não duviderei Sua filha me deixou desse jeito O que ela mais fala Que a senhora é brava Mas hoje não vou aceitar levar o nome pra casa Dona Maria Dona Maria Deixa eu namorar Sua filha Essa menina é um desenho do céu Dona Maria Deixa eu namorar E Deus pintou e jogou fora o pincel Eita, e como jogou? E como jogou? Que que é isso, Dona Maria? Vem! Me desculpe, vim aqui desse jeito Me perdoe o traje de maluqueiro De camisa larga De boné pra trás Vem na hora da novela Que a senhora gosta Mas faz três dias Por quê? Por quê? Sua filha me deixou E o que ela mais fala Que a senhora é brava Mas hoje não vou aceitar levar o nome pra casa Dona Maria Deixa eu namorar Sua filha Vai me desculpando a ousadia Essa menina é um desenho do céu E aí? E aí? Dona Maria Deixa eu namorar Sua filha Vai me desculpando a ousadia Essa menina é um desenho do céu Dona Maria Deixa eu namorar Sua filha Vai me desculpando a ousadia Essa menina é um desenho do céu Dona Maria Deixa eu namorar Sua filha Vai me desculpando a ousadia Essa menina é um desenho do céu E Deus pintou e jogou fora o pincel Vai me desculpando a ousadia Vai me desculpando a ousadia E Deus pintou e jogou fora o pincel Silvanos Salles O cantor, apaixonado O tempo passa, o mundo dá volta Mesmo assim eu vou correndo Bater na sua porta Os meus dias Só as lembranças da nossa decepção Eu giro o mundo Pra te trazer de volta pro meu coração Esqueça os nossos conflitos Que eu esqueço nossas discussões Eu faço o que for preciso Pra te trazer de volta pro meu coração Eu não vou mais pro bar Nem te deixar sozinha Vou apagar do zap todas as amiguinhas Que foi o motivo, o término do amor Pra ficar com você Eu faço o que for E fazer seus gostos de fazer rainha A mulher mais gostosa, mas também só minha Caixa de bombom com flores vou mandar pra ti Só pra recuperar o tempo que eu perdi O tempo passa O mundo dá volta Mesmo assim eu vou correndo Bater na sua porta Nos meus dias Só as lembranças da nossa decepção Eu giro o mundo Pra te trazer de volta pro meu coração Esqueça os nossos conflitos Que eu esqueço nossas discussões Eu faço o que for preciso Pra te trazer de volta pro meu coração Eu não vou mais pro bar Nem te deixar sozinha Vou apagar do zap todas as amiguinhas Que foi o motivo, o término do amor Pra ficar com você Eu faço o que for E fazer seus gostos de fazer rainha A mulher mais gostosa, mas também só minha A mulher mais gostosa, mas também só minha Caixa de bombom com flores vou mandar pra ti Só pra recuperar o tempo que eu perdi Eu não vou mais pro bar Nem te deixar sozinha Vou apagar do zap todas as amiguinhas Que foi o motivo, o término do amor Pra ficar com você Eu faço o que for E fazer seus gostos de fazer rainha A mulher mais gostosa, mas também só minha Caixa de bombom com flores vou mandar pra ti Só pra recuperar o tempo que eu perdi Música A CIDADE NO BRASIL Te machucar, fazer sangrar, te humilhar, fazer chorar seu coração Não tenha medo, denuncie, deixa ele vir morar comigo Deixa ele vir morar comigo Estou aqui, sou seu defensor, eu vim pra te buscar Eu vou te amar e onde lhe bateu, eu vou te beijar Eu só quero curar suas feridas Não tenha medo, denuncie, deixa ele vir morar comigo Deixa ele vir morar comigo Porque eu sou seu anjo, seu defensor, te amo Enquanto eu tiver vida, eu vou te defender Meu amor, nunca mais ele vai te bater Porque eu sou seu anjo, seu defensor, te amo Enquanto eu tiver vida, eu vou te defender Meu amor, nunca mais ele vai te bater Estou aqui, seu defensor, eu vim pra te buscar Eu vou te amar e onde lhe bateu, eu vou te beijar Eu só quero curar, eu só quero curar suas feridas Não tenha medo, denuncie, deixa ele vir morar comigo Deixa ele vir morar comigo Porque eu sou seu anjo, seu defensor, te amo Enquanto eu tiver vida, eu vou te defender Meu amor, nunca mais ele vai te bater Porque eu sou seu anjo, seu defensor, te amo Enquanto eu tiver vida, eu vou te defender Meu amor, nunca mais ele vai te bater Porque eu sou seu anjo, seu defensor, te amo Enquanto eu tiver vida, eu vou te defender Meu amor, nunca mais ele vai te bater Eu sou seu anjo, meu amor, nunca mais ele vai te bater Foi fisgado, de repente Ela fez a confusão na minha mente Eu confesso que gostei Tá na cara que eu quero outra vez Ela é um poço de charme e de pirraça Ela marca pra sair depois, desmarca Antes é meu desejo e tua vontade que não passa Se não me matar de amor Vai me matar de raiva Ainda me diz que tem mais, tem mais E eu não sei o que ela é Capaz a paz Fez gostosa, miserável Ainda me diz que era amostra grátis Ainda me diz que tem mais, tem mais E eu não sei o que ela é Capaz a paz Fez gostosa, miserável Ainda me diz que era amostra grátis Me deixou na saudade Ela é um poço de charme e de pirraça Ela marca pra sair depois, desmarca Antes é meu desejo e tua vontade que não passa Se não me matar de amor Se não me matar de amor Vai me matar de raiva Ainda me diz que tem mais, tem mais E eu não sei o que ela é Capaz a paz Fez gostosa, miserável Ainda me diz que era amostra grátis Ainda me diz que tem mais, tem mais E eu não sei o que ela é Capaz a paz Fez gostosa, miserável Ainda me diz que tem mais, tem mais E eu não sei o que ela é Capaz a paz Fez gostosa, miserável Ainda me diz que era amostra grátis Ainda me diz que tem mais, tem mais E eu não sei o que ela é Capaz a paz Fez gostosa, miserável Ainda me diz que era amostra grátis E me deixou na saudade Me deixou na saudade Me deixou na saudade Eu não, eu não, eu não consigo entender Não sei, não sei, não sei porque tudo acabou Sem você eu sou Sou de uma doce noite Sou ninguém Não sei, talvez Será que ainda pensa em mim Deixa acordar E não saber que vou te ver Cada dia sem você parece um século pra mim Hoje eu chorei Olhei suas fotos e chorei Chorei de saudade Sem você aqui Minha vida vai Cada vez você mais longe O tempo não passa Sem você aqui Nada e nada, nada se compara a ti Eu não, eu não, eu nunca amei alguém assim E sem esse amor Não sou nada Não sou nada, sou ninguém Ai, ou não, eu não, eu nunca vou te esquecer De fotos e lembranças vou tentando viver Choro toda vez que alguém pergunta ou comenta de você Hoje eu chorei Hoje eu chorei Hoje eu chorei Olhei suas fotos e chorei Chorei de saudade Sem você aqui Minha vida vai Minha vida vai Cada vez você mais longe O tempo não passa Sem você aqui Hoje eu chorei Olhei suas fotos e chorei Chorei de saudade Sem você aqui Minha vida vai Minha vida vai Cada vez você mais longe O tempo não passa Sem você aqui Minha vida vai Minha vida mudou de uma forma Depois que a gente se separou Tô chorando, sofrendo, bebendo, comendo O pão que o diabo amassou O pior que foi eu que traí Fui eu que perdi a pessoa amada No instante fui fraco demais Perdi a cabeça Fiz a burrada Diz que eu ia pagar caro Prometeu Não deixa baixo Pra que é isso? Desfilar com esse artério bem na minha cara Pra que é isso? Eu não parto Abandoni as noites sem sono Pra que isso? E pisar, me humilhar, me tratar Feito um lixo Pra que é isso? Pra que é isso? Pra que é isso? Desfilar com esse artério bem na minha cara Pra que é isso? Eu não parto Abandoni as noites sem sono Pra que é isso? E pisar, me humilhar, me tratar Feito um lixo Pra que isso? Pra que isso? Minha vida mudou de uma forma depois que a gente se separou Tô chorando, sofrendo, bebendo, comendo o pão que o diabo amassou O pior que foi eu que traí, foi eu que perdi a pessoa amada Com o santo fui fraco demais, perdi a cabeça, fiz a burrada Dizem que eu ia pagar caro, prometeu não deixa baixo Pra que isso? Desfilar com esse altero bem na minha cara Pra que isso? Eu não passo um pantão de as noites sem sono Pra que isso? Me pisar, me humilhar, me tratar feito lixo Pra que isso? Pra que isso? Pra que isso? Desfilar com esse altero bem na minha cara Pra que isso? Eu não passo um pantão de as noites sem sono Pra que isso? Me pisar, me humilhar, me tratar feito lixo Pra que isso? Pra que isso? Pra que isso? Pra que isso? Aconteceu Minha vida estava no lugar Tudo parecia se encaixar Quando eu te vi Escurecer Tudo que era verdadeiro em mim Um instante fui chegando ao fim Foi quando eu te vi E as loucuras dentro do cinema Aquela linda cena que a gente viveu E num quarto de um hotel barato Espelho fumaçado e um recado seu Uma paixão de contos literários Você é a Julieta e eu o seu Romeu Amor proibido em sigilo E faz bem Porque você me arranha E no final de tudo sou eu quem apanha Inventando sempre uma desculpa estranha Quero esforçar as marcas desse nosso amor Fala por favor Fala por favor Não fala o céu Pra que se apressar e revelar o mistério Se existem sentimentos não é adultério Você sempre soube que eu já tinha alguém Não venha com chantagem me fazer refém Venha com chantagem Tinha as loucuras dentro do cinema Aquela linda cena que a gente viveu E num quarto de um hotel barato Espelho fumaçado e um recado seu Uma paixão de contos literários Você é a Julieta e eu o seu Romeu Amor proibido em sigilo E faz bem E você me arranha E no final de tudo sou eu quem apanha Inventando sempre uma desculpa estranha Pra esforçar as marcas desse nosso amor Fala por favor Eu tô falando sério Porque se apressar e revelar o mistério Se existem sentimentos não é adultério Você sempre soube que eu já tinha alguém Você é minha mãe E no final de tudo sou eu quem apanha Inventando sempre uma desculpa estranha Esse nosso amor Para por favor Eu tô falando sério Pra que se apressar e revelar o mistério Se existem sentimentos não é adultério Você sempre soube que eu já tinha alguém Venha com chantagem me fazer Efei Venha com chantagem Me fazer Efei Tchau Efei A madrugada te vi dormindo no sofá O teu sol até te esquentava Toda arrumada cansou de esperar E o jantar à luz de velas Que você fez para nós dois Ainda tava sobre a mesa Dava pra ver que ainda nem tocou Caramba, ontem foi nosso aniversário de namoro Caramba, como podia esquecer da mulher que me ama Perdoa, se age como um bobo e te magoei Perdoa de joelho, assuma aqui que eu errei Perdoa, perdoa Perdoa, sei que tá difícil de me perdoar Esquece, temos uns cem anos pra comemorar Perdoa, perdoa Já que no tempo eu não posso voltar mais Ah, perdoa Caramba, ontem foi nosso aniversário de namoro Caramba, como podia esquecer da mulher que me ama Perdoa, perdoa, perdoa Perdoa, perdoa Perdoa de joelho, assuma aqui que eu errei Perdoa, perdoa Perdoa, perdoa Sei que tá difícil de me perdoar Esquece, temos uns cem anos pra comemorar Perdoa, perdoa Perdoa, perdoa Se age como um bobo e te magoei De joelho, assuma aqui que eu errei Perdoa, perdoa, perdoa Perdoa, perdoa Sei que tá difícil de me perdoar Esquece, temos uns cem anos pra comemorar Perdoa, perdoa Já que no tempo eu não posso voltar mais Perdoa, perdoa Só porque virou sua ex Que tanto faz ou tanto fez Por ela eu era apaixonado E olha que não tem um mês Você não sabe o que é amor Quando quis ela serviu Ela foi mulher fiel Ela nunca te traiu Se alguém aqui não presta é você Raparei, 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 raparei Lavar sua boca ou lava em sabão Raparei, 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 raparei É só um corpinho bonito Ela também tem coração Raparei, raparei, raparei Lavar sua boca ou lava em sabão Raparei, raparei, raparei Não é só um corpinho bonito Ela também tem coração Essa é a Natalela apaixonada, menino E só porque virou sua ex Que tanto faz ou tanto fez Por ela eu era apaixonado E olha que não tem um mês Você não sabe o que é amor Quando quis ela serviu Ela foi mulher fiel Ela nunca te traiu Se alguém aqui não presta é você Lava sua boca ou lava em sabão Raparei, 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 raparei Não é só um corpinho bonito Ela também tem coração Raparei, raparei Não, raparei Não, raparei Lava sua boca ou lava em sabão Raparei, raparei Não, raparei Não, raparei Não, é só um corpinho bonito Ela também tem coração Vem! Eu já tinha tomado uma grave de cerveja Quando o guarda me parou Mandou eu encostar e eu venci a ser educado Pois a fé, meu senhor, anda dirigindo o bebê Levador, aí bateu o desespero Vem, vem Guardinha da Blitz para liberar eu Sei que estou errado, mas que nunca bebeu E saiu, encheu a cara por alguém que já perdeu Mas pensando bem, lembrei que ela tem a habilitação Um pretexto pra eu ligar Obrigado Obrigado, mulher Eu já tinha tomado uma grave de cerveja Quando o guarda me parou Na Blitz, na lei seca, mandou eu encostar E aí? Que eu dei o senso educado A fome, ela acusou que eu tinha consumido álcool Foi quando ele falou Pois a fé, meu senhor, anda dirigindo o bebê Batou o bocô E aí? Bateu o desespero Canta! Canta! Guardinha da Blitz para liberar eu E saiu, encheu a cara Por alguém Quem nunca bebeu nessa vida, vai Uma sensação do bem E ligou apaixonado E aí? Um pretexto pra eu ligar Obrigado por me parar A de a da Blitz para liberar eu Sei que estou errado Mas quem nunca bebeu E saiu, encheu a cara Por alguém que já perdeu Mas pensando bem O senhor tem razão Lembrei que ela tem A habilitação Um pretexto pra eu ligar Obrigado por me parar Obrigado, Santa amor Vai ficar olhando Vai levar Essa joia pra sua casa Sei que você tá ouvindo um sim De quem disse não pra tantos caras Ela já se machucou demais Promete que vai ser um bom rapaz E se ela disser Você pega e vai E não solta nunca mais E não solta nunca mais Outra dessas você não acha Olha como ela te abraça E você ganhou de graça Corre que essa chance passa Corre se não ela escapa Outra dessas você não acha Olha como ela te abraça E você ganhou de graça Corre que essa chance passa Corre se não ela escapa Vai ficar olhando Vai levar Essa joia pra sua casa Sei que você tá ouvindo um sim De quem disse não pra tantos caras Ela já se machucou demais Promete que vai ser um bom rapaz E se ela disse bem Você pega e vai E não solta nunca mais E não solta nunca mais Outra dessas você não acha Olha como ela te abraça E você ganhou de graça Corre que essa chance passa Corre se não ela escapa Outra dessas você não acha Olha como ela te abraça E você ganhou de graça Corre que essa chance passa Corre se não ela escapa Oh, paixão Com a sua paixão Com a sua paixão Outra vez A sua boca fala E o coração desvende E aí Como é que você se sente Só me conta como foi sem mim Na primeira farra Quem deixou de beber E dirigiu por você Até sua casa Só me conta que vai dividir contigo O último pedaço O outro lado do fone de ouvido Esse coração aí Tá se fazendo de bobo Ele gosta mesmo é de mim Esse coração aí Tá sendo ignorante Pra me esquecer Vai precisar de um transplante Esse coração aí Tá se fazendo de bobo Ele gosta mesmo é de mim Esse coração aí Tá se fazendo de bobo Ele gosta mesmo é de mim Pra me esquecer Vai precisar de um transplante Ai, ai, ai Ei, coração Só me conta como foi sem mim Na primeira farra Quem deixou de beber Quem deixou de beber E dirigiu por você Até sua casa Só me conta como foi sem mim Só me conta como foi sem mim Só me conta quem vai dividir contigo Vai precisar de um transplante Vai precisar de um transplante Esse coração aí Tá se fazendo de bobo Ele gosta mesmo é de mim Esse coração aí Tá sendo ignorante Pra me esquecer Vai precisar de um transplante Pra me esquecer Vai precisar de um transplante A mão no copo Cotovelo no balcão Pedi um senha do wi-fi pro seu João Até tentei Não consegui me segurar Me deu vontade de saber Como ela tá Porque Cada copo que eu oro É uma dose que eu tomo Eu dou um golo e choro Eu dou um golo e choro Minha vida parou Fim que a tela andou Aí eu vou beber Do seu João enriquecendo Vai Vai que saudade do caramba Que eu dou O coração não entendeu Que acabou Vai que saudade do caramba Que eu tô Desliga logo esse wi-fi Vai Vai que saudade do caramba Que eu tô O coração não entendeu Que acabou Vai que saudade do caramba Que eu tô Desliga logo esse wi-fi A mão no copo e o cotovelo no balcão Pedi a senha do wi-fi pro seu João Até tentei Até tentei Não consegui me segurar Me deu vontade de saber Como ela tá Toda foto que eu oro É uma dose que eu tomo Eu dou um golo e choro Eu dou um golo e choro Minha vida parou Fim que a tela andou Aí eu vou beber Do seu João enriquecendo Ai que saudade do caramba Que eu tô O coração não entendeu Que acabou Ai que saudade do caramba Que eu tô Desliga logo esse wi-fi Se eu vou beber Ai que saudade do caramba Ai que eu tô O coração não entendeu Que acabou Ai que saudade do caramba Que eu tô Desliga logo esse wi-fi Bota baixinho Bota baixinho Bota baixinho Ai que saudade do caramba Que eu tô Desliga logo esse wi-fi Se eu vou beber Ai que saudade do caramba Que eu tô O coração não entendeu Que acabou Ai que saudade do caramba Que eu tô Desliga logo esse wi-fi Se eu vou beber Que eu tô 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 Eu tô Que eu tô Que eu tô Que eu tô Que eu tô O que é isso?